Oi, pessoal, pânico na economia mundial, nós tivemos aí um episódio inesperado também na Bolsa Brasileira e justamente para entender tudo isso, o que é responsabilidade do coronavírus, o que é responsabilidade da guerra do petróleo, o que está acontecendo com o petróleo, por que está baixando o preço, por que vai subir o preço, por que o ministro de Minas e Energia anunciou que vai ter, deve ter uma alta nos impostos, nos tributos, na CID especificamente, no combustível para manter a arrecadação dos estados, dos municípios e da União, nós estamos aqui para conversar com o nosso economista e chefe de gabinete, Minato Gawa, que vai nos falar um pouco sobre o histórico dessa crise, o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar isso daí. Isso aí, pessoal. Tudo bom, Kim? Tudo bom. Então, pessoal, o que aconteceu agora nessa segunda-feira aqui foi chamado Circuit Breaker, que a B3, que é a administradora da Bolsa de Valores, interrompeu as negociações que aconteciam na Bolsa de Valores por cerca de 30 minutos. Esse é um dispositivo que existe na Bolsa de Valores para evitar oscilações muito abruptas. Então, o que acontece? Quando existe uma oscilação na Bolsa de Valores de até 10%, quando bate 10% na oscilação da Bolsa de Valores, a B3 interrompe as negociações por 30 minutos para dar uma segurada nessa correria que aconteceu ou pela venda demasiada de ações ou pela compra demasiada de ações. Então, é 30 minutos para os investidores dar uma refletida, falar o que está acontecendo, a gente continuar comprando, a gente continuar vendendo ou está sendo um negócio irracional. Exatamente, que é o que acontece quando existe algum evento externo que causa esse tipo de oscilação. Qual foi o evento externo que causou essa oscilação? Não só na Bolsa de Valores de São Paulo, Kim, mas no mundo inteiro como um todo. Começou desde ontem à noite, aqui no Brasil era domingo, mas as bolsas asiáticas já trabalhavam e abriram em queda. O que está acontecendo? Isso tudo é uma longa história, tem a ver com o coronavírus sim, mas hoje em específico foi com a guerra do petróleo. Está tendo uma guerra no preço do petróleo, da commodity, no nível mundial. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem a OPEP, que é um dos grandes players da venda de petróleo no mundo inteiro, a organização dos produtores de petróleo, que reúne majoritariamente ali os países árabes, que são grandes produtores de petróleo. A partir de 2016, a OPEP fechou um acordo com a Rússia, que é outra grande produtora de petróleo, e aí formou-se a OPEP+. No todo, a OPEP+, também envolve o México, o Cazaquistão, um grupo de 24 países, que em tese deveriam fazer frente aos Estados Unidos, que é o maior produtor de petróleo. Então, basicamente, metade da produção de petróleo no mundo é da OPEP+, ou era, porque esse acordo expira agora no final de março desse ano. E o que aconteceu? Com a crise do coronavírus, a China desacelerou sua produção. Por que ela desacelerou sua produção? Como no coronavírus você tem que evitar grandes aglomerações, então fechou-se fábricas, fechou-se escolas, fechou-se... o turismo da China caiu abruptamente, ninguém mais quer ir para a China, ninguém mais quer sair da China. Então, tudo isso levou a uma queda na produção chinesa, certo? Quando você tem uma queda na produção chinesa, cai a demanda por petróleo, que é um dos principais combustíveis ali competindo com a energia elétrica do mundo inteiro. Então, ocorreu uma queda na demanda por petróleo. Quando acontece uma queda na demanda por petróleo, você tem a lei de oferta e demanda, vai cair também o preço do petróleo. E aí o que a OPEP decidiu fazer foi baixar a produção de petróleo para o preço se equilibrar. Então, é o seguinte, já que a demanda está caindo, e aí isso faz com que o preço caia, eu vou baixar também a oferta e aí vamos ter o preço mais ou menos no que era antes, né? Então, para você equilibrar a lei de oferta e demanda aqui. Só que o que aconteceu? Isso a OPEP conversou com os países da OPEP+, e a Rússia se negou a fazer isso. A Rússia falou, eu não vou baixar minha produção de petróleo, eu vou continuar. Em resposta a essa movimentação da Rússia, que aparentemente não vai querer prorrogar o acordo da OPEP+, a partir do final de março de 2020 para frente, a Arábia Saudita, que é um dos principais países ali atuantes na OPEP, decidiu fazer um movimento contrário. Ao invés de reduzir agora nessa queda dos preços por conta do coronavírus, ela decidiu aumentar a produção e mais, decidiu cortar o valor do que ela vende de petróleo. Então, ela vai aumentar a produção e baixar o preço. Então, o que acontece? Então, peraí, vamos dar uma resumida no que aconteceu até agora. Teve o coronavírus, com o coronavírus o pessoal ficou em casa, com o pessoal ficando em casa vai ter menos fábrica, menos carro, menos consumo de petróleo, tem menos consumo de petróleo, você baixou o preço. E aí, baixou mais ainda o preço porque a Rússia vai continuar produzindo e vai baixar mais ainda o preço porque a Arábia Saudita vai produzir mais e vai diminuir o preço. Exatamente, porque agora quando você começa essa guerra, a ideia aqui da Arábia Saudita, além de seguir na produção assim como a Rússia vai fazer, agora ela quer ganhar o chamado market share, a porcentagem de mercado da Rússia. Então, antes, você tinha a OPEP+, competindo principalmente com os Estados Unidos. Agora você vai ter os países da OPEP competindo também com a Rússia. Então, para fazer frente contra a Rússia e a produção russa, a Arábia Saudita decidiu baixar o preço e aumentar a produção. Então, esse movimento afeta os mercados como um todo. Mas por que produzir mais petróleo e deixar o combustível mais barato, pior a economia? Então, aí é uma pergunta que muita gente tem feito, principalmente em relação o que eu tenho a ver com isso aqui no Brasil. O que a briga do árabe com o russo, do sheik com o kizar, tem a ver com a reverbera aqui no Brasil. A principal empresa brasileira aqui é a Petrobras. A maior empresa, chegou a ser a sétima maior empresa do mundo, e ela produz petróleo. Na década, a partir de 2010, o principal produto da Petrobras, que foi bandeira do PT e tudo mais, foi o quê? Justamente o pré-sal. Só que o que acontece? Para você cavar um buraco no mar, andar quilômetros ali para chegar no pré-sal, você tem que ter um preço do petróleo que vale a pena você fazer toda essa produção, que não é algo fácil, você é de concordar. E aí o que acontece? Esse preço, chamado preço de viabilidade econômica do pré-sal, é de 40 dólares para o barril. Hoje, nessa guerra que a gente está do petróleo, o preço do barril chegou a 30. Então foi para o buraco o pré-sal nesse período aí. Exatamente. Não vale a pena explorar porque é caro demais. Aí quando a gente for vender, vai estar muito caro, ninguém vai querer comprar. Exatamente, você vai estar pagando para produzir. Então não está valendo a pena agora o pré-sal, e aí você tem uma queda, os acionistas da Petrobras olham para esse movimento e falam como o mercado de ações funciona através das expectativas dos agentes, eles olham e falam, o principal produto aqui da Petrobras, que é o pré-sal, pelo menos que deveria ser nesses próximos anos, não está valendo a pena. Então a Petrobras vai provavelmente reduzir o seu lucro anual, vai reduzir o seu investimento, tudo mais no pré-sal, então eu vou tirar o meu investimento daqui. Isso faz com que a ação da Petrobras caia. As ações do mercado da Bovespa caíram como um todo, mas você pode perceber que as ações da Petrobras caíram mais, justamente por ser a principal afetada nessa guerra comercial. Na Arábia Saudita, a principal empresa saudita que produz, é tipo uma estatal que produz petróleo, ela caiu 10% no valor de mercado dela, equivalente a 320 bilhões de dólares. Então assim, um valor muito alto. E aí, além da Petrobras, você não pode ver a Petrobras como uma empresa particular só. Você tem que pensar que tem toda uma cadeia que gira em torno da Petrobras. Então você não tem só o produtor de petróleo, você tem a refinaria, você tem a pessoa que vende o petróleo para transformar ele em combustível de avião, em querosene, você tem toda uma cadeia... O cara que faz a broca para fazer a perfuração, e aí o cara que faz o metal que faz a broca, e o cara que faz a extração do minério de ferro para fazer a broca, toda essa cadeia depende da Petrobras. Além do que, a Petrobras, por ser uma das principais empresas do país, ela tem uma porcentagem, um peso no chamado índice Ibovespa, que é o índice que junta ali as 50 principais empresas do país, ela tem um peso maior. Então uma queda de 20% nas ações da Petrobras causa um efeito, obviamente, não de 20%, mas um efeito proporcional menor no índice como um todo. E aí quando o índice cai, os agentes ficam temerosos, até porque você, além desse efeito da guerra comercial, você tem um efeito coronavírus como um todo que deixa os agentes receosos, eles passam a tirar o dinheiro do mercado. E aí você causa toda essa correria, esse pânico que se deu, e aí a conclusão foi que a Petrobras teve que parar, cessar, suspender as ações, as negociações da Bovespa durante 30 minutos hoje. E aí, falando de Brasil, a gente já tinha uma expectativa de que o crescimento não fosse de 2% nesse ano. E aí, nessa história toda, a perspectiva é que caia mesmo, que a gente tenha outro pibinho nesse cenário internacional, tem alguma coisa que a gente pode fazer ou não tem? A forma como está hoje, as cartas colocadas na mesa até agora, sim, a expectativa é uma das piores possíveis, mas como muitos economistas têm falado, inclusive até o ex-presidente do Bradesco, o Trabuco, comentou em recente entrevista ao Estado, o Estado de São Paulo, pode ser visto como uma grande oportunidade. Se o Brasil fizer as reformas necessárias nesse momento, o que acontece? O mundo inteiro, por conta da crise do coronavírus, está reduzindo suas taxas de juros. Então, não está valendo, e o Brasil também, o Brasil tem reduzido muito suas taxas de juros. Então, não está valendo, não está valendo a pena você ser rentista lá fora, porque seu dinheiro não vai render muito. Então, o mundo inteiro agora, os investidores do mundo inteiro, buscam um porto seguro de rentabilidade. Eles buscam rentabilidade de capital em algum lugar do mundo. Você tem a Argentina, ali com títulos públicos a 40%, juros malucos lá, só que a Argentina não passa muita confiança, porque ela tem um histórico de já ter dado calote e tudo mais. O Brasil tem um portfólio de investimentos, principalmente em infraestrutura, muito grande. Só que esse portfólio de investimento em infraestrutura, ele não está andando. O projeto de concessões, privatizações do Brasil, não tem andado. Em 2019, não andou. Então, a gente precisa, de forma urgente, para aproveitar essa generada de oportunidade, destravar as reformas que o Brasil precisa. Você pode fazer isso através do projeto de licenciamento ambiental, você tem relatado. O programa de concessões, do Salim Matar, também precisa ser destravado. E aí você criar um ambiente, reforma tributária, é outra coisa que também precisa ser feita para o investidor se sentir seguro em colocar o dinheiro no Brasil e saber que quando ele tirar, vou ter que pagar quanto de imposto. Uma coisa que hoje você não sabe. Você não sabe. Hoje o empresário não sabe quanto ele paga de imposto. Ele não sabe a forma, quanto ele vai pagar daqui a cinco anos. Então, você precisa criar um ambiente favorável para que essa busca de rentabilidade que o mundo tem buscado, encontre um porto seguro aqui no Brasil. Perfeito. Então, está aí para você que queria saber o que era o Secret Breaker, por que a Bolsa parou 30 minutos, o que é a responsabilidade do coronavírus, o que não é, o que é o OPEP, o que é essa guerra do petróleo. Está aí. Compartilha o vídeo para todo mundo entender também. Muito obrigado, Minato, pelos esclarecimentos, acho que o nosso público vai ficar bastante satisfeito. E outras dúvidas aí econômicas, futuras coisas que vocês tiverem, podemos fazer mais vídeos com o Minato aqui também para explicar e para elucidar o cenário. Valeu, um abraço. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Lentura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito marido.